Música Prezados cursistas, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina Estágio e Ensino de Libras. Bom, lembrem-se de participarem dos fóruns, postando suas dúvidas, trocando ideias com os colegas, para que nós, eu, professora, juntamente com o tutor, possamos auxiliá-los. Bom, vamos fazer uma breve revisão da aula anterior, da primeira aula. Lembram da proposta da avaliação das atividades que vocês desenvolverão no decorrer do estágio? Vamos recordar! Bom, conforme vocês já viram na aula anterior, essas atividades, elas serão pontuadas. Lembrem-se que, mesmo sendo atividades em equipe, a pontuação, ela é individual. Portanto, cada um tem que fazer o seu papel para que todas as atividades sejam feitas de forma a alcançar os objetivos, tá? Temos, primeiramente, o levantamento teórico. É aquele estudo que vocês vão fazer, procurar materiais que embasam esse processo de ensino da Libras, como L1 e L2. Podem utilizar materiais das disciplinas que nós já estamos estudando de forma interdisciplinar, lembram? Então, aproveitem todos os materiais que a professora estiver trabalhando com vocês, as aulas que ela estiver desenvolvendo para embasar essa nossa atividade, ok? Esse levantamento teórico, ele vai valer 20 pontos. Logo após o levantamento teórico, nós teremos o quê? A entrevista. Lembra que nós já falamos que vocês vão procurar um professor ou um instrutor de Libras. Pode ser um professor, um instrutor surdo ou ouvinte. Aí vocês vão desenvolver aquela entrevista, vão fazer perguntas para eles, ok? De forma a recolher dados. Então, essa entrevista, juntamente com a análise que vocês farão, que é trazer o levantamento teórico, embasar nas atividades, nas respostas que vocês tiveram na pesquisa, na entrevista. Então, vocês vão fazer um paralelo com essas informações. Então, isso vai valer 20 pontos. Logo após, vocês farão um relatório. Lembram? Um relatório que é feito individualmente? Todas as atividades em equipe de 5 pessoas. Porém, esse relatório será feito individualmente. Eu quero a visão de vocês, a perspectiva de vocês a respeito da atividade que vocês desenvolveram. Então, o relatório evidenciando a relevância da atividade vale 30 pontos. Outra coisa importante que vocês devem se lembrar. Essa atividade, esse relatório, ele será postado lá no AVA. Vai ter um local específico para vocês postarem lá e vai ser corrigido pelo tutor. Então, você vai colocar nesse relatório a importância da atividade, o que vocês fizeram, o que ajudou você a desenvolver uma nova visão sobre essa questão do professor de Libras, sobre o ensino de Libras, o porquê planejar, para que planejar, qual o objetivo de um planejamento, qual o objetivo de ter um plano que você vai seguir para desenvolver suas aulas. Então, isso, essas informações, eu quero que vocês postem lá, porque são relevantes. Vocês vão colocar no relatório de vocês. E, ao final, vocês fazem um fechamento, colocando o porquê de toda essa atividade do estágio ter sido importante para você. Que eu creio que vai ser muito importante, sim. Porque vai favorecer você, como futuro profissional, você como futuro professor de Libras, a planejar suas aulas anteriormente, a ter um passo a passo na sua aula. Porque nós, professores, não podemos simplesmente chegar com o conteúdo e passar para os alunos. Não é isso a ideia de aula. A ideia de aula é você planejar anteriormente com a metodologia. Que metodologia você vai usar? Que recursos você vai utilizar? A avaliação, os objetivos, tudo isso, você vai ter essa interação com esse professor. Esse professor vai falar para você. E você vai usar essas informações para o desenvolvimento das nossas atividades. Ok? Terminando o relatório, postando no AVA, Aí nós temos um outro passo, que é a apresentação do banner. Essa apresentação do banner vale 30 pontos, assim como o relatório. Então, são atividades que têm uma pontuação maior, porque vão exigir mais de vocês. Ok? Então, teremos a apresentação do banner. Lembrem que vocês terão que colocar no banner aquela estrutura que nós já apresentamos. E vai acompanhar o trabalho que vocês desenvolveram. Então, é muito paralelo. Então, não é difícil. Vocês não vão, do nada, ter que colocar alguma coisa no banner, não. É tudo que você já construiu. Você já tem um material construído, você simplesmente coloca ali no banner, com aquela estrutura de introdução, considerações finais, a referência. Então, isso aqui... E não precisa preocupar com textos enormes, de 15 laudas, 20 laudas, não. É um trabalho simples. É um trabalho de forma que você possa realmente perceber perceber que existe uma teoria que embasa o trabalho do professor. E aí, você vai ver como é esse trabalho do professor. Como ele elabora suas aulas. Então, é essa informação que você vai trazer para cá, para a gente. A apresentação do banner, que será no último dia, na culminância. Então, você vai ter que imprimir esse banner. A equipe vai ter um banner para a equipe, que vai apresentar lá no dia da culminância, no dia do seminário final. Que vai ser de acordo com o cronograma colocado lá no AVA, ok? E a gente vai estar interagindo nos fóruns. Então, sempre vou estar falando para vocês. Então, vai ficar bem claro a data que você vai ter que organizar esse banner para você apresentar no seminário final. Ao final dessas atividades, teremos distribuídos 100 pontos, ok? Então, super tranquilo. Basta que você acompanhe e participe de todas as atividades, que você obterá êxito, ok? Então, para o desenvolvimento do nosso estágio, passaremos por várias etapas, conforme a seguir. Lembrando que o passo a passo do nosso estágio está disponível no AVA. E nós também já falamos, lembra? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta etapa. Então, tudo isso está lá no AVA, para que você não se perca no desenvolvimento das suas atividades, ok? Vamos para a nossa segunda aula. Bom, para o desenvolvimento do nosso estágio, passaremos por várias etapas, conforme vimos e estamos revisando. Lembrando que o passo a passo do nosso estágio está disponível no AVA, para que você não se perca, ok? Vamos dar continuidade. Só relembrando, bom, temos os seis passos, lembram da nossa atividade? Temos a primeira etapa, onde vocês vão construir o embasamento teórico sobre o planejamento de aula e a partir dos estudos das disciplinas didática e metodologia de ensino em língua de sinais brasileira, como L1 e didática e metodologia de ensino em língua de sinais brasileira, como L2. Na segunda etapa, vocês farão a entrevista com o professor ou o instrutor de Libras. Esse pode ser surdo ou ouvinte. Na terceira etapa, vamos fazer uma análise comparativa dos dados coletados com a teoria estudada. Lembram? Vamos fazer uma teoria, vamos embasar todo esse trabalho do professor a partir das aulas de L1 e L2 que estamos acompanhando. Pegar as informações que nós coletamos por meio da entrevista e vamos fazer esse paralelo. Será se está encaixando ou está destoando? Como é que estão essas informações? A quarta etapa, nós vamos seguir elaborando um relatório de uma lauda aproximadamente sobre a atividade. Nessa lauda, vocês vão evidenciar a relevância de todas as atividades que vocês desenvolveram para a formação do profissional envolvido no ensino de Libras. O relatório deve ser feito individualmente e deverá ser postado no AVA. Lembra? Terá um link próprio para isso. Quinta etapa, teremos a confecção do banner, que é a impressão. Vocês vão estruturar o banner com os resultados obtidos por meio da entrevista e dos estudos sobre planejamento de aula. Lembram que no banner deve conter introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusão e referências. Mas não precisa ser coisa muito longa não, viu? De forma resumida. E temos também um modelo disponibilizado no AVA, para que vocês possam se direcionar. Lembrando que eu estou à disposição para sanar dúvidas no fórum. Na sexta etapa, teremos a culminância, que conforme vocês já sabem, também só lembrando, a atividade culminará no seminário, que denominará ensino de língua brasileira de sinais, construindo estratégias. No momento presencial, conforme previsto no calendário e postado no AVA, onde as equipes apresentarão os banners com resultados da prática, ou seja, da entrevista. E farão a exposição dos materiais construídos na oficina das disciplinas interdisciplinares. Lembram das oficinas que vocês estão construindo na disciplina de didática e metodologia de ensino em língua de sinais brasileira, como L1, e didática e metodologia de ensino em língua de sinais brasileira, como L2? Então, essas oficinas é que embasarão os nossos trabalhos, ok? Então, aqui terminamos a revisão das nossas atividades, das atividades que serão desenvolvidas por vocês no decorrer do estágio. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a importância da pesquisa bibliográfica. O porquê dessa pesquisa bibliográfica para o embasamento do nosso trabalho, ok? Vamos fazer uma breve reflexão. Bom, a respeito da pesquisa bibliográfica, qual o objetivo? Bom, direcionar a busca por novos conhecimentos, armazenados em formas impressas ou eletrônicas, através de um levantamento breve ou exaustivo. O que é isso? Vocês vão procurar conhecimentos que já estão fundamentados a respeito da temática. Então, o que já foi escrito sobre isso? O que já foi publicado sobre isso? Temos uma vasta literatura a respeito do ensino da língua de sinais. Mas, vamos focar nós, como futuros profissionais, para o ensino da língua de sinais. O que é importante eu saber? O que a literatura me fala sobre isso? E eu, no meu estágio, vou procurar saber sobre a prática do professor. Então, eu tenho que ir em uma teoria que embase essa prática do professor. O que é importante nessa prática do professor? Quem são os autores que falam sobre isso? E aqui, vocês vão se lembrar, lá das aulas que nós estamos trabalhando, trabalhando interdisciplinarmente com o ensino da L1 e o ensino da L2. A professora das disciplinas, ela está colocando para vocês a respeito desse processo de ensino. Então, vocês vão aproveitar esse material, essas aulas da professora, que está falando de forma tão clara sobre o ensino da L1 e o ensino da L2, o ensino da língua de sinais. Então, vocês vão pegar esse material e embasar esse estágio. Então, percebam que não é difícil, não. Vocês não vão precisar procurar em outros espaços. Lógico, se quiserem, fiquem à vontade. Mas, nós já temos uma construção aqui no nosso próprio curso. Então, você pode utilizar o material de apoio, o material didático que está disponibilizado, tanto na nossa disciplina, quanto nas outras disciplinas. Porque está encaixando, é um trabalho interdisciplinar. A nossa disciplina de estágio, ela vem para poder fechar a disciplina de L1 e L2, no processo de ensino da Libras. Então, nós vamos trabalhar de forma bem conjunta. Aproveitem esse material, aproveitem as aulas da professora de L1 e L2, porque será de extrema relevância nesse desenvolvimento. Outra coisa, esse levantamento teórico pode ser breve ou extenso. Mas, aqui, como o nosso foco não é um trabalho muito difícil, complexo, complicado, é um trabalho mais simples, você pode fazer o desenvolvimento de forma breve. Você vai pegar uma teoria que vai embasar essa pesquisa. Então, não precisa laudas e laudas e laudas, não. Então, um ou uma e meia já vai nos ajudar, porque você vai poder fazer esse paralelo, você vai ter um embasamento, vai ter uma teoria. Quem são os autores que embasam esse processo de ensino da Libras, como L1 e como L2? Então, vejam o que esses autores falam lá nas disciplinas que vocês estão estudando. Vai ser de extrema relevância para o desenvolvimento do nosso trabalho. Vamos seguir? Bom, pesquisa é um procedimento reflexivo, sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento. Percebam aqui a importância dessa pesquisa, porque falou aqui no slide a respeito das leis. E o que embasa o nosso trabalho hoje, o que embasa essa formação que vocês estão tendo aqui, são as legislações. Então, nós temos que nos ater. Quando vamos falar do processo de ensino de língua brasileira de sinais, a Libras, como L1 e como L2, eu tenho que me ater ao quê? Qual é o principal marco histórico para o ensino da língua de sinais? O reconhecimento da língua de sinais, que se deu como? Por meio da legislação, do decreto, a lei 10.436, lá em 2002, o decreto 5.626, em 2005. Então, esses dois documentos legais é que embasam todo esse processo, inclusive, embasa essas nossas aulas, esse curso que está acontecendo aqui. É por meio dessa legalização, desse reconhecimento da língua brasileira de sinais, é que nós estamos tendo esse espaço aqui, que vocês estão tendo essa formação. Então, vocês estão formando para o ensino de uma língua que foi reconhecida por qual legislação? A lei 10.436. Então, é de extrema relevância que esse embasamento teórico de vocês conste lá o que embasou todo esse processo, o reconhecimento linguístico. Então, é necessário que, lá no embasamento teórico de vocês, vocês falem sobre a lei 10.436, o decreto 5.626, porque é a partir daí que começou a trajetória educacional do SUS e que temos aí atualmente. Então, o processo de ensino da língua de sinais se deu por meio desse reconhecimento. Então, é mais do que relevante que comecemos essa nossa pesquisa bibliográfica por meio dessas legislações. Está aí uma dica para vocês, se quiserem aprofundar nas legislações, fica muito bacana o seu trabalho. Vamos dar continuidade? Continuando. É também um trabalho de pesquisa diferenciando-se do levantamento de campo, porque busca informações e dados disponíveis em publicações, livros, teses e artigos de origem nacional ou internacional. E na internet, realizados por outros pesquisadores. Uma coisa bem legal a ser destacada aqui é a questão de materiais internacionais. Lembram-se que os estudos da língua de sinais, do surgimento do reconhecimento, foi por William Stocker, lá nos Estados Unidos? Então, podemos falar também desses estudos que ele começou a desenvolver. Percebam que lá começou bem antes do que aqui. Então, nós estamos um pouco atrasados. Porém, esse conteúdo, essa pesquisa de William Stocker foi que embasou o desenvolvimento da língua brasileira de sinais, que deu vida aos estudos, às pesquisas. Então, é interessante que nós comecemos a pensar, abrir nossas mentes para os pesquisadores. Quem são essas pessoas que falaram sobre língua de sinais? Que começou a perceber a língua de sinais como língua, com estrutura gramatical própria? Quem são essas pessoas? E aqui no Brasil? Quem são essas pessoas que se destacaram nesse processo de ensino da língua de sinais? Então, vamos começar a ler sobre isso. Estratégias de ensino. Nós temos vários autores que já publicaram livros com estratégias de ensino da L1 e da L2 para surdos. E por que não temos acesso a esse material? Nós temos aí a internet que nos facilita e muito essa busca por conhecimento. Então, fiquem à vontade para pesquisar, para buscar materiais. Porque nós sabemos que, por mais que seja um campo meio que novo, que está desenvolvendo, mas nós já temos vários pesquisadores, dentre eles, pesquisadores surdos, que favorecem essa disseminação e o reconhecimento da língua de sinais. Então, é muito importante a gente nos ater a esse tipo de informação. Ok? Bom, assim, percebemos o quanto é importante construir um embasamento teórico que irá nortear o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Então, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do questionário. Lembra que falei dos questionários que nós vamos utilizar, que está disponível no AVA? Então, nós vamos utilizar esse questionário para buscar informações da prática dos profissionais docentes que ministram aulas de Libras. Vamos ver a seguir. Bom, essas aulas de Libras podem acontecer como disciplina curricular obrigatória nas graduações, como cursos de Libras. Lembra que temos os cursos de Libras? Vários instrutores que atuam com cursos de Libras. Básico, intermediário, avançado. Então, nós vamos nos ater a professores que trabalham no ensino da Libras. Mas não vou demarcar um campo, não. Pode ser lá no ensino superior, porque na grade curricular tem a disciplina de Libras. Pode ser no curso básico, no curso intermediário, no curso avançado. E se tiver um outro curso que você tem acesso aí, que tem acesso ao professor, pode ficar à vontade. Desde que esse professor ministre a disciplina de Libras, ok? Professor ou instrutor. surdo de preferência. Mas caso não, seja surdo ou ouvinte. Ok? Vamos ao questionário agora. Bom, o nosso questionário, o questionário que vocês vão utilizar, ele é dividido, ele tem nove questões. Porém, nada impede que você possa colocar mais questões para favorecer a sua busca por conhecimento. No primeiro bloco, separei por blocos para a gente ver o objetivo de cada bloco. Temos aí a pergunta um, dois, três e quatro e a cinco, onde você vai pegar dados a respeito desse professor. Se ele é surdo, qual a idade dele, atua como professor ou instrutor de Libras há quanto tempo, qual a formação para o ensino da Libras e onde atua? Então, esse primeiro grupo de perguntas diz respeito à atuação do professor, à formação do professor ou instrutor, de forma que nós saibamos, ele tem uma graduação específica para o ensino da Libras ou não, ele tem uma graduação em uma outra área. A graduação que ele tem possibilita um ensino adequado da língua de sinais. O tempo de serviço, a experiência, isso é muito importante, porque com a experiência vai desenvolvendo estratégias de ensino, vai desenvolvendo aulas de acordo com o que já foi visto. Então, o que não deu certo é mudado, o que deu certo é melhorado. Então, assim, a experiência deve muito ser levada em conta. Então, esse primeiro bloco de questões vai te fazer pegar algumas informações a respeito do profissional, da pessoa, do professor em si. Depois, nós temos um segundo grupo de perguntas, conforme o slide a seguir. Nesse segundo grupo, nós temos aqui duas perguntas. Em sua opinião, o que é plano de aula? Você planeja suas aulas? Como? Percebam que aqui, essas duas perguntas estão direcionadas ao plano de aula, ao planejamento. Você vai perguntar ao professor se ele faz um plano de aula e por quê. Então, você vai começar a entrar no que nós estamos estudando, que seria o plano de aula, a importância do plano de aula, os itens que deve ter no plano de aula. Então, você vai começar a instigar esse professor. Será se ele usa, se ele não usa? Se ele não usa, ele sabe o que é? Então, assim, você vai trazer para a gente essas informações, porque nós sabemos que temos profissionais e profissionais, cada um com uma capacitação, cada um de uma forma, cada um utiliza o conhecimento que tem no processo de ensino. Então, eu quero que você procure um professor ou um instrutor e você vai perguntar para ele a questão do planejamento de aula, como ele planeja, se ele planeja ou se ele não planeja. Então, se não, você vai trazer para a gente essa informação também, porque aí será um item a ser refletido mais à frente. Como assim? Temos um professor que não planeja a aula. Então, abre brechas para as novas discussões. Vamos para o próximo bloco. Nesse último bloco de questões, são bem direcionados mesmo. Vai perguntar a respeito dos itens que compõem o plano de aula. A pergunta 8. Levando em conta o plano de aula, define os itens a seguir. Olha para vocês verem. Nós temos alguns itens importantes que devem conter no plano de aula. Objetivo, conteúdo, metodologia, avaliação. Então, você vai perceber, você vai perguntar ao professor se ele conhece esses itens, se ele desenvolve esses itens no plano de aula dele e o que seria isso. Na nona pergunta, nós vamos perguntar a ele qual a importância do plano de aula no processo de ensino da Libras. Percebam que aqui a gente já vai direcionar para o ensino da Libras. porque o plano de aula ele existe para todos os conteúdos. Mas e na Libras, por que é importante? Qual o objetivo desse plano para que o ensino da Libras realmente se efetive, aconteça realmente? Porque nós sabemos que o ensino da Libras como L1 ou L2 é um ensino diferenciado com características próprias. Porque, por exemplo, eu posso ensinar história e geografia, mas ambas eu utilizo a mesma língua, eu utilizo o português, correto? E para o ensino da Libras? Tem uma língua, uma outra língua envolvida. Nós estamos trabalhando aqui com língua brasileira de sinais. É uma especificidade no processo de ensino da Libras. Percebam que aqui você vai entrar na realidade do professor. Então, ele vai falar para você a respeito dessa importância desse planejamento e como ele planeja. Percebam? Aí nós vamos trazer essas informações para os nossos relatórios e para a nossa apresentação no seminário. E no final, no último dia que a combinância que teremos o seminário com a apresentação dos banners, vocês vão perceber as diferentes realidades que vocês encontraram. Porque cada equipe, ao ir a um professor e ao questionar um professor, vão ter respostas diferentes. Então, são essas respostas diferentes que vão enriquecer o nosso trabalho. E no seminário final, nós vamos interagir, nós vamos trocar essas informações. Percebam como vai ser enriquecedor essa atividade, bem como a combinância. Continuando, se acharem importante, podem acrescentar perguntas a este questionário. De forma que todas as informações que possibilitem a estruturação do seu trabalho sejam colhidas. Ok? Fiquem à vontade para isso. Estamos finalizando a nossa segunda aula. Peço a todos vocês que utilizem os fóruns, para que possamos interagir sobre a disciplina. E que qualquer dúvida que venha a surgir, postem no fórum. Pois, eu, juntamente com o tutor, estaremos à disposição de vocês para ajudá-los no desenvolvimento das atividades do estágio. Na nossa próxima aula e última, trataremos a respeito da importância do estágio na formação do futuro professor de Libras, no caso, vocês. Bem como a respeito da apresentação dos banners no nosso seminário final. Ok? Estamos finalizando aqui. Espero que tenha esclarecido a vocês se tiverem alguma dúvida. Caso alguma dúvida não for esclarecida, postem no fórum que estou à disposição de vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Abraços!